Peraí, peraí, se você fosse gostosa, sua vida seria diferente? Seria diferente, porra. Diferente pra caralho. Pra caralho, né? Também, concordo. Caralho, faz sentido, né, mano? É, fala aí. Explane mais dessa ideia, Fatip. Não, não tem muito o que explanar. Ué, se você é feio e bobo, se você fosse gostosa, pelo menos você ia ser gostosa. Foda-se, você podia ser boba, você podia ser qualquer coisa. Se você fosse gostosa, tu ia dar pra caralho, Fatip? Eu não, viada. Eu ia ser recatado. Eu ia ser dificílima. Eu ia ser difícil. Eu ia ser difícil, cara. O Driz ia ser mó piranha. Eu ia ser uma gostosa magra pra caralho. Nossa, eu ia dar pra todo mundo. Eu ia dar pra todo mundo. Nossa, eu ia dar pra caralho. Eu ia ser aquela mó atentão-mora do caralho, velho. Foda-se. Eu ia arrumar um véio rico, moleque. Eu ia arrumar um véio rico. Ah, mano, eu ia chegar nos velhão, mano. Eu ia dar tanto pro véio que ia matar ele e ficar com herança, mano. Eu ia matar o véio de tanto fuder, velho. Pera, então vocês iam ser a mais gostosa golpista. É isso que vocês estão falando. Lógico, mano. Beleza, não. É verdade, Bedim. Se eu fosse gostosa, eu não estaria aqui agradecendo cada sub, né? Que ia ser tanto sub. Que bom, né? Bom trabalho. Eu contei nesse lógico, foi localizado. Se você fosse gostosa, você não estava nem fazendo live no assunto. Na verdade, eu ia ser meio hipócrita. Eu ia ser daquelas meninas que... Eu ia dar vários golpes. Só finge, só. Eu ia ser daquelas que só finge. Eu e o Andréia só tem uma farda. Aí você pega esse véio, a minha outra é o outro. Amigo. 10 segundos pra inserção. É porque não tem como dar golpe em véia, né? Tipo, a gente fala, vou ser mulher pra dar golpe no véio. Porque véio, mano, tá lá a pipa subindo até uns 100 anos. A véia depois dos 50 não quer mais saber de homem, não, mano. Depois dos 50, toca, fecha. Depois dos 50, quer saber de tricô. Não tem como dar golpe em véia. Depois dos 50, toca, fecha. Meu Deus do céu. Olha, olha essa flecha. Olha a foto, olha a foto, galera. Pra aguardar esse momento aí. Tão engraçado. Tu não quer termitar a garagem, não? Olha, 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 olha. Lugera, Lugera, cuidado na direita, Lugera. Cuidado na direita, Lugera. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ai, 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 ai. Tá doendo aqui, mãe. Eu avisei. Ó, tem um aqui aberto pra ti. Vem cá, vem cá, pra ti. Vem cá. Tão aqui que não precisa de termite, não. Olha a parede. Ai, mano. Como esse cara não morreu? Tá caindo lá, por favor. Ai, mano. Como que esse cara não morreu? Olha onde eu termitei. Eu termito pro cara sair na minha termite. Vai tomar no cu. O Hulk tá na direita aí, Patife. O Hulk tá na direita. Eu confio no Patife. Hoje é que esse cara não morreu, velho. Patife, a câmera em cima. Se Andresen fosse gostosa, ele ia só fazer live de Ash Dance. Ai, meu Deus do céu. Eu não vi, eu já tinha soltado o drone, já. Mudo com o show, mano. Não, ficou a câmera ali, ó. Brincando no celular na hora do ele trabalhar. Ainda te fuck you. É porque eu tinha recebido um alerta no Clash Royale ali, tá? De live pra caralho desse. Ia fazer live pra caralho da mulher dele. Não, se fosse gostosa, ia fazer live pra caralho de Ash Dance, mano. Na moral. Nossa, melhor coisa. De decotezinho, mano. De decotezinho. Olha o Yona. Olha o Yona, perdeu de limite esses dias. Fiquei sabendo que Yona tava no Instagram aí e deu treta. Agora tá falando merda aí lá na live. Deixa tua mulher beber, senão não toma um rolo de macarrão na cara de novo. Mas a gente aprende com os erros, né? Viu que você aprendeu isso. O que você aprendeu? Como diregar vão amanhã, tem que arriscar sempre na vida. Formato PC todo dia. Dá uma formatadinha no PC. Todo dia. Voltei um cacau. Cada um se vira do jeito que dá, tá certo, ó. Antes de dormir, dá uma formatadinha no PC, ó. Aquela formatada rápida. Eu tô até perdido aqui. Será que eu faço a minha vida, mano? Não, não. Gê. Vou acabar por esses caminhos, ó. Pode crer. Como que funciona o bagulho de anti-hack do COD, né, mano? O COD, apesar de ser bagunça, não tem hack, né, velho? O VO2 lá, os caras tiravam o hack da mão lá, né? O PC-10 lá. Era uma equipe lá que trabalhava e realmente foi um dos jogos que eu nunca vi um hack. Vi aí o cara era, tipo, três dias depois tava abando o VO2. Eu não tava no áudio do VO2 agora e hoje em dia tá largado. Ah, é, não. Depois de um tempo o jogo perde investimento, né? Mas na época, antes de lançar o próximo COD VO2, filho, não tinha hack nenhum, velho. Até nas Ladder Bird não tinha hack. Igual no MW... Leva 9, 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 9... Descore logo. Da onde isso, Stary? Ah, sim. Levei, levei, levei um. Ah, lá tá trocando tiro ainda. Tem um apesão ali. Tem um apesão ali. Cudeu, mano. Tô cercado agora. Ah, de onde morri, mano? Foi esse cara? Ah, foi esse cara, véi. Ô, Mia, o Blackbird tá por um peido, mano. Aonde que ele tá? Tava lá embaixo. Não tá no andar do meio, quer dizer, no térreo, né? Aí mesmo, Sterinho, aí mesmo, Sterinho, na sua direita aí. Aí, Stero, aí, Stero, aí, Stero! Stero, não sou a mina que tá da puta! Ah, não, você tá de brincadeira. Aí, aí, é? Atire, Stero! Ai, que susto! Caralho! O cara tava se mexendo na minha câmera, juro por Deus, mano. Juro por Deus. Tá até puto, já. Tá dentro do bar, tá dentro do bar. É uma câmera ali, Driss. Cara, Stero, eu fiquei puto, viado, você não tá ligado, mano. Tá dentro do bar, tá dentro do bar, tá dentro do bar. Vou pegar a câmera do bar. Vai que é sua, Sterinho. Pode é que eu não consigo, acho. Pô, dá um enforçador ali, velho. Ah, eu ia tacar a C4 ali. É um peido, Stero, é um peido e ele morre, velho. Ai, meu Deus. Pô, eu peguei a maninha de ficar mordendo a boca de novo. É um peido e o Stero morre também. Ó o bracinho dele ali. Tem que ajudar o Stero em lá. Caralho, que agulha ver o Stero trocando de jeito com os caras. Sai daí, Stero, foda-se. Ó, Stero. Ele puxou, ele correu, ele correu, ele correu. Aperta. Eu tô Ludi, Ludi. Não. Vamos conversar um pouco aqui, mano. Faz uma fogueira aí. Ele tá na escada. Pera aí, deixa eu fazer uma fogueira aqui, mano. Eu não quero brincar com você, não. Faz uma fogueira aí, pera aí. Bota o C4 no chão. Vamos esperar esquentar as coisas aqui. Nova gravação? Só que ele morreu. É nóis, hein, Ludi. É nóis, hein, Ludi. É nóis. Vou fechar aqui, hein. Fecha aí, fecha aí que agora é nóis. Tem uma câmera no corredor ali. Olha, olha as câmeras aí, gente. Olha as câmeras aí. Olha ela. Aí tem uma câmera também, Dries. É, vão vir pela garagem, mano. Se vier aqui, vai tomar tudo o bocão. Não vai não, não tem termite. É martelão e o quê? Pela garagem não, desculpa. Pelo bar, mano. Pelo bar, pelo bar, mano. Opa, escutei. É martelão aqui na esquerda, na câmera do corredor. Aqui, ó. Caiu capela, caiu capela. Boa, Ludi. Tem outra aí, outra aí, Ludi. Tá no mesmo lugar. Tá no fundo? Tá. Ele escondeu atrás da parede. Tá fatiando ali. Tá na linha, na mesma portinha. Coisa, cara. Pô. Patiou, passou. O Jaron joga demais. O moleque é muito burfo. Patiou, passou. Caralho, Ludi. Só eu como. Comendo o pixel. É a única coisa que eu como, né? Oh! Oh! Eita. Tata. 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 Ludi, você viu o Reis de Fe... Quase que eu leio. Pô, vocês já querem me botar em treta, né, mano? Iiii. Não vi não, mano. Iiii. Agora lê. Agora fala aí. Agora fala. Tá merda. Treta, treta é treta. Vai. Treta é treta. Não, não é treta. Não é treta. É que a última vez que eu li o nome de alguém que faz vídeo e tal aqui na live, entendeu? A galera do chat foi lá falar como se eu tivesse armado treta com o cara, tá ligado? Não, galera do chat. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso, galera do chat. Agora já era. Agora já era. Agora já era. Fala, Ludi. Não, é que tem um cara falando que o maluco deu um rage super fake no canal dele aqui. Eu não sei, mano. Não vi o vídeo. Perdão. Ih, é o Adolfo. Não vi, não sei de nada. Não, não vi. Ou se o Adolfo suava. Adolfo tem intimidade com o Adolfo suava. É o Afinko de novo? O Afinko é só vergonha, né? O Afinko tomou pau de novo, né, mano? O Afinko tomou pau de novo, né, mano? O Afinko... O Afinko qualquer dia vai dar um rage pra gente. O Afinko vai não usar. Certeza. 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 Beleza. Com toda a certeza do world. Beleza. 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 Olha só essa porra desse jogo. Vai tomar no cu, tá vendo? Esse game. Vai, estou, estou. Vai tomar no cu. Vai, gente. Estoura o Bridge Charge. Que que era? Estourei. Estourei. Vai. Tem um cara na da debaixo aí. O Hulk passou pra ir pro corredor, tá? Minha daaço. Mano, olha no prédio atrás aí, então. Cuidado. Atrás da cama não tem ninguém. Olha aí, olha aí, Patife. Banheiro também não tem ninguém. Mano, não tem ninguém no container não, véi. Calma, calma. Não, não, não. Minto, minto, minto. Um Hulk passou... Um Doc passou na frente e destruiu o carrinho. Dentro da sala não tem, mas no final do corredor tem, Patife. Mira na porta, mira na porta, Patife. Tem buracos, tem buracos. Fudeu. Vira na porta, tem um buraco. Atrás, atrás, atras. Dia, dia, dia. Pulse academia. Ah, eu pulei e morri. Devia ter ficado lá dentro. Ele tava mirado, mano. Que bicho cagado da porra. É contigo, Ianinha. Ah, o Bench foi do dinheiro pro container. Hum, eu andando no container e o Pulse tava academia. Pulse academia. Puta, emocionei, mano. Devia ter ficado quieto ali. Tem drone ainda. I have drone. Ai, ai, ai. Olha, minha. Caralho. Quebrou meu drone. Trai hardou. Prioridade, né? Agora é um Pulse. Ele tá de dose? Tá. Eu bati de frente, filha da puta. Ih, mexeu lá. Mexeu lá. Você viu? É uma mosca. Que isso? Mais ditado que o Batman. Mais ditado que o Batman. Esse tá. Esse tá. Quem é o Gohan perto de você, Iona? Nada, velho. Olha o TH aí. Ele até emocionou. Tá vendo o que que é? A pokebola? Puta que pariu. Isso aí é a pokebola. Não, não brinco mais. Não brinco mais. Meu Deus do céu. Denuncia porque tá de hack. Eu também denunciaria. Na moral, velho. Isso é louco. Caralho. Cara, na moral, o Siono não usa hack, eu não sei mais o que que pode usar. Ai não, mano. Os caras foram mandar o Manny do Ludimon, aí mandaram o Ash com a cara do Ludgero. Não é isso, gente. Ludmon é um Pokémon. Não, o Drizzy tem que tá com a cara do Ash, mano. É, o Lud é um Pokémon, gente. Pô, gente. Pô, eu não vi uma montagem da hora até agora, mano. É, também não. O pessoal tá fraquinho nas montagens hoje. De novo? Não aguento mais. O quê? O Contente? Você não aguenta mais o Contente Biológico? Não aguento mais o Contente. Você gosta de Mato Gueta, né, mano? Vocês são foda. Não, é o nome do negócio, é. Proteja o Contente Biológico aí. Vou até reforçar aqui, ó. Lud, por que o Iona fica agachando? Eu poderia te responder, mas eu vou deixar ele te responder. Por que você fica agachando, Iona? É pra dar bug no hitbox da cabeça. Falei mesmo? Não, então. Mas é que o hack faz automático. Ele já nem percebe mais. Se tiver com a mira cravada, ele vai mudar a HS. Tá vendo? É. Vocês acham que ela tava com a hemorrada, né? Não, velho. Pra tentar sair da mira do cara. Às vezes não dá, velho. Essa piada pareceu do Faustão. É, bicho. Viu que ele tava com a hemorrada? Pode crer, pode crer. Piada do Faustão. Você aí com a sogra no sofá. É, é, é. Com a mão no controle remoto. Você aí com esse cunhado aí com o barrigão pra cima de coelho. É, 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 é. 11 e 6 da noite aí. É, é, é. Ô, que depressão que eu tinha de ver, de ver Faustão, hein, mano. Até hoje, né, mano? Eu não vejo. Não, hoje não, porque eu não levanto cedo na segunda. Mas sabe que tinha que levantar cedo no outro dia e o Faustão era depressivo demais. Puta que pariu. Não, mas eu não vejo pelo que ele significa. O que que ele significa? O que que ele significa? Ele significa domingo à noite, velho. As pessoas tristes em casa. Ah, hoje eu gosto de domingo à noite. Hoje foda-se. Não e vídeo cacetada de 1735 que ele passa até hoje. Não, mano, na real faz um ano. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo Faustão. Nossa, muito tempo. Então, mas eu vou te ter, vou descer. Dois bar, dois bar, dois bar. Dois bar. É um Blitz e um Sledge. Vou marcar aqui. Eu vou avisar quando eles botarem a cara na escada. Matei o babaca. Ó, tá botando na escada. Sledge tá quebrando aqui na escada. Junto com o Blitz. Termitou o troféu ali. Quebrou a minha câmera, puta merda. Um de vocês tem. Tá. Blitz e o Sledge estão descendo a escada, mano. Escala do Bar ou Leger? Uhum. Ah, é Blitz. Blitz tá no corredor. Blitz tá no corredor. O Sledge tá lá também. Ah, eu quero matar um também, mano. Eu tô olhando a câmera do corredor aqui. Ah, me derrubou. Que cagado. Devia ter descido, ficou óbvio. Tô jogando muito mal, mano. Tô jogando muito mal mesmo. É só cagado em cima de mim, ó. O cara veio 10 anos antes. Ah, o cara tá um brabão não. Demorei, mãe. Aí, pute, ô. Derrubou, derrubou, derrubou. Vai, Stere. Desce ali e salve o Ana, pelo amor de Deus. Ah, o Blitz tá rushando, Blitz tá rushando. Blitz tá rushando, Blitz tá rushando. Eu vou te ajudar. Entrou, entrou. Não! O Stereo tá escondendo. É só ele, Stereinho. É só ele, Stereinho. É só ele, Stereinho. É só ele. Só tem ele, Stereo. Cadê o C4, Stereo? Eu não tenho mais C4, mano. Tenta acertar a mão dele. Tenta acertar a mão dele. Não, não. Esquece isso. Foda-se. Na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha. Caralho. Stereo, Stereo. Vai comendo pelo sentinho. Linda, garoto. Linda, garoto. Vai comendo pelo sentinho. Ah, derrubei ele também. Ah, mas ele tava desse. Você só derrubou e ele te matou. É, então. Olha, maluco. Não, devia ter dado a cara no mesmo lugar não, né? É. Caralho, mano. Essa testa foi boa. Esse round foi bom. Tô morrendo pra todo mundo. Ah, essa partida tá da hora. 99% varado. 31% vai ser 4. Rolando. Tô morrendo pra todo mundo. Olha aí, Aninha. Alguém? Olha, olha. Quando acabar o competitivo, lança a carreira aí, mano. Carreira falta. Mas é, Bruno. Jerry já tinha anunciado aí. Ex-jogador de Rainbow Six Siege, vira cantor sertanejo de paródia. Filho da Dona Ana aí, mano. Filho da Dona Ana. 715, cabalho de golpes em cima do sofá. Vem aí, ele tanto no pessoal quanto no profissional. Você está no arquivo confidencial. Essa. Eu odeio esse lugar, mano. Eu odeio esse lugar, mano. Eu... Tá dando pau em todo mundo, meu. Ô, louco. Acertava várias granadinhas, bicho. Com o seu novo hit. Tô acertando todo mundo. Tô dando pau em todo mundo. Tô dando pau em todo mundo. Vai, gente. Reforça aí. O doce de baixo aqui tá... Tô reforçando o teto show aqui. Vai reforçar o teto show, não? Então, mas tem 35 nego ainda pra reforçar. Vamos descer aí, mano. Vamos pegar a foto. É, é, é. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Reforçada. Não, é... É match point, mano. Não faz isso, não. Alguém não pegou o ropão aí. Gente, vai reforçar embaixo aqui, gente. Só falta dois, gente. Falta dois, gente. Só falta dois, gente. Já falta dois, gente. requeston. Picaninha. Oi. Não foi eu o spawn não. Não foi eu o spawn não. To aqui não? Reforçou lá, reforçou lá. Vou reforçar ali, à u.m. Já reforçado. Vamos reforçar lá em cima. Subi. Já estouraram lá em cima. Nossa... Estão estourando a porra tudo. Estão estourando mesmo. Olha o torneiro, fazendo o nome dele. Nossa! Torneiro 3k. Boa, estéreo, caralho. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Eu marquei onde ela tá, eu marquei onde ela tá. Puta, eu devia ter entrado mirado, mano. Ó, o gilete mirado, o gilete mirado. Aí que eu tô onde eu morri lá. Porra, não levei. O gilete tá mirado. Boa, caralho, time. Tinha derrubado o Sled. Quem disse que a gente perde? Não, o Sled foi eu que derrubei, caralho. Então, você tinha derrubado ele. Tá mirado, não, tá. Ah, tá. Boa, porra. Boa time. Foi boa essa partida, caralho. Jogo demais.